Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje é para te apresentar todos os detalhes de informação relacionado a Samap Total. Informações como taxa de transações, bandeira de cartão que aceita, procedimento de ativação e primeira venda, menu da máquina, tempo de entrega, estorno de pagamento, que é a famosa devolução de um pagamento, garantia e todos os detalhes de forma bem completa para você. Vamos nessa! Bom, antes de começar, dois recados para você. Primeiro, se você ficar com alguma dúvida ao longo desse vídeo, o meu contato pessoal de WhatsApp está aqui, nesse código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo para você. Segundo, tem link para compra com 5% de desconto aqui na descrição do vídeo sobre a Samap Total. Mas primeiro, é claro, eu peço que você acompanhe o vídeo até o final para você entender todos os detalhes e saber de fato se a Samap Total é uma boa máquina para você ou não. Eu vou começar fazendo um mini unboxing review para você poder entender o que vem com a máquina. Ela vem com 3 bobinas de papéis extra e mais uma na máquina, todo 4 bobinas, um adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita, um guia de uso da Samap em relação a Samap Total, cabo de carregamento e também plugue de tomada. Por fim, temos aqui ela, a Samap Total. E olha que máquina bonita, galera! Aqui no canto direito, a gente tem entrada para carregamento, aqui no canto esquerdo, a gente tem entrada para cartões com tarja magnética, ela também aceita cartões com sensor de aproximação, que é aqui sobre a tela da máquina, conforme eu vou te mostrar daqui a pouco. Aqui na parte de baixo, a gente tem entrada para cartões com chip, a máquina acende o visor e ela também acende o teclado, conforme você vai ver daqui a pouco. Ó, e essa aqui é a bobina de papel extra que eu falei para você que vem na máquina, tá? Bom, então tudo que vem com a máquina está aqui. Um guia de uso da Samap em relação a Samap Total, 3 bobinas de papéis extra e mais uma na máquina, um todo 4 bobinas, um adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita, plugue de tomada, cabo de carregamento e também a máquina de cartão. Agora eu vou te falar das taxas de transações, que é o ponto mais importante desse vídeo, portanto, eu peço que você preste bastante atenção nos detalhes para não deixar escapar nada. Taxas na tela, vamos lá. Se tratando das taxas aqui na Samap, você tem uma campanha de incentivo inicial. Como é que funciona, Rafael? Até você atingir 5 mil reais em vendas ou durante os 30 primeiros dias de utilização da máquina de cartão, você tem taxas de 0,90 no débito, 0,90 no crédito à vista e 9,90 no parcelado em 12 vezes, o que chegar primeiro, entendeu? Passado esse período inicial, aí sim vem as taxas fixas Samap. 1,35 no débito, 3,10 no crédito à vista e 12,90 no parcelado em 12 vezes, conforme está sendo sinalizado para você agora. Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo para poder conferir as taxas em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, como é que fica cada uma delas para você poder entender os detalhes. Agora eu vou te falar das bandeiras de cartões que a Samap Total aceita. Bandeiras na tela. Bom, a Samap Aceita as bandeiras Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Hiper e American Express, além das carteiras digitais Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e também recebimentos no Pix. Agora eu vou te mostrar todos os detalhes operacional da máquina, como fazer a ativação, a primeira venda e também todo o menu da máquina. Vamos lá. Ligando a máquina de cartão, essa aqui é a primeira tela que aparece para você. Aqui a gente vai fazer a ativação da máquina para poder fazer as vendas e eu te mostrar todo o menu da máquina também. Bom, aqui está sinalizando para eu apertar aqui a tecla verde no teclado, só apertar aqui. Agora está pedindo para a gente inserir o código de ativação. Esse código de ativação você pega aqui no aplicativo Samap. Estou aqui na tela inicial do aplicativo Samap, se você ainda não tem, você vai precisar dele para poder utilizar a máquina de cartão. Primeiro link na descrição é o convite que eu estou deixando para você poder ter acesso ao aplicativo Samap, que também tem o Samap Bank, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Então aqui no ícone da foto, aqui na parte de cima, você vai clicar aqui e vai selecionar a opção leitor de cartões. O código de ativação é esse que está aparecendo aqui na parte de cima. Nós vamos inserir esse código aqui na tela da máquina. Vamos lá. Inserir o código aqui na tela da máquina, vou apertar na tecla verde. Está aqui, máquina ativada. Simples, rápido e fácil. Perceba que em momento algum eu utilizei a conexão Wi-Fi. Ela conectou pelo chip que já vem na máquina. Esse chip aqui é multi-operadora, ele funciona com as duas principais operadoras. Agora eu vou te mostrar como fazer a primeira venda para você entender os detalhes. Vou apertar na tecla verde e vou digitar aqui um valor de R$1,25. Está aqui, nós temos três opções de recebimento, tem a opção do crédito, débito e Caixa Tem. Caixa Tem é para quem vai fazer o pagamento pelo aplicativo Caixa Tem, que tem aqui a opção de pagamento também. Eu vou usar aqui a opção 1, que é a opção crédito. Agora eu posso aproximar aqui o cartão da tela, se o teu cartão tiver o sensor de aproximação, que é esse ícone de Wi-Fi aqui do cantinho. Ou inserir a parte do chip aqui na parte de baixo, ou ainda a tarja magnética aqui na lateral da máquina. Mas se você for passar um cartão que tem chip, ele não vai reconhecer a tarja, tá bom? Ele vai pedir para você inserir o chip, como eu estou fazendo aqui. Nós temos aqui a opção do crédito à vista e o parcelado. O parcelado sem juros é para os sem juros para o teu cliente, tá? Nesse caso aqui, você que vai arcar com o custo da operação do crédito parcelado. Eu já vou te mostrar como é que você faz para calcular as vendas parceladas aqui no aplicativo SumUp, beleza? Eu vou selecionar a opção crédito à vista e aqui vou digitar, no caso, o teu cliente, né? Vai inserir a senha do cartão. Pronto, digitei a senha do cartão, vou apertar a tecla verde. E pronto, pagamento aprovado, como você está vendo aqui. Olha, eu já recebi até a notificação do Nubank aqui no meu telefone. Ah, sim, eu esqueci de te falar um ponto da venda que é muito importante aqui. Eu vou digitar aqui um valor de R$25,00 só para você ver. Olha, agora a gente tem vendas no Pix também, que eu havia esquecido de mencionar para você. Vendas no Pix é com taxa zero para você e você recebe na mesma hora no seu aplicativo SumUp Bank, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Se você optar por receber em outra conta bancária, aí você recebe com um dia útil mesmo as vendas feitas no Pix. Agora eu vou te mostrar como fazer um estorno de um pagamento, que é a devolução de um pagamento para o teu cliente. Você viu que eu acabei de fazer uma venda aqui, né? Agora eu vou aqui no menu da máquina para fazer a devolução e te mostrar como isso funciona. Aqui nós temos as teclas de seleções, aqui nós temos a tecla menu. É só apertar aqui no menu e clicar na opção 2, estornar venda. Eu vou apertar aqui para baixo e vou selecionar a opção 2, apertando na tecla verde. Está aqui. Agora é só aproximar ou inserir o cartão que eu fiz o pagamento para poder fazer a devolução. Inserir aqui o cartão. Olha, ele vai perguntar se é no débito ou no crédito. Eu fiz a venda no crédito, então vou selecionar a opção crédito. Está aqui. Ele buscou a venda que a gente fez de R$1,25 e vou clicar na tecla verde. Transação estornada. Devolução feita com sucesso. Simples, rápido e fácil, como você está vendo aqui. Ela imprime o comprovante. Esse comprovante aqui é importante você enviar para o teu cliente para mostrar para ele que de fato você fez a devolução do pagamento. Bom, agora eu vou te mostrar como é que você faz para ativar a sua máquina na rede Wi-Fi aí da sua casa ou da onde você quiser. Mas ela está com um sinal muito bom aqui do chip, conforme você está vendo aqui comigo. Eu vou conectar no Wi-Fi para você ver que também tem essa possibilidade. Nós temos aqui nas teclas acima do 1 e 2, teclas de seleções, conforme você está vendo aqui comigo. Eu vou apertar aqui na tecla menu. Vou clicar aqui em configurar conexão, apertar na tecla verde. Configurar Wi-Fi. Verde novamente. Aqui ele vai buscar as redes de Wi-Fi disponível aqui. A minha é essa primeira aqui. Então é só clicar na tecla verde. Agora eu vou digitar a senha de acesso aqui da minha rede Wi-Fi. Tem um detalhe importante que eu preciso te falar aqui sobre o teclado. Se a tua senha for números, está vendo aqui que tem uma tecla com A, uma setinha e um 1? Porque aqui ele modifica das letras para números. Ou seja, vou digitar aqui qual é o nome para você ver. Perceba que está aparecendo letras. Agora eu vou apertar aqui. Agora ele vai mudar para números. Está vendo aqui? Então isso aqui responde a um dúvida que muitas pessoas têm de como modificar aqui o teclado para poder inserir a senha. Voltei para as letras e vou ficar apertando várias vezes. Perceba que ela primeiro mostra as letras em minúsculo e depois as letras em maiúsculo. Eu aperto aqui no cantinho para modificar para números. Beleza? Digitei a senha, apertei a tecla verde. Agora ela está conectada no Wi-Fi. Perceba que ela até apareceu o ícone aqui no cantinho. Está vendo aqui? Bom, agora eu vou te mostrar todo o menu da máquina para você entender os detalhes. Vou apertar aqui na tecla menu. A primeira opção eu já te mostrei que é como ativar a rede Wi-Fi aqui. Última venda aqui mostra as últimas vendas que você fez com a maquininha. Relatório de vendas. Vou clicar aqui para você ver. Aqui tem os relatórios das vendas que você fez. Como aqui está zerado os dias anteriores, ela fica tudo zerada. No medida que você for fazendo vendas, ele vai aparecendo aqui para você na forma de um relatório diário com as datas, entendeu? Se você aperta na tecla menu, ele te mostra se a venda foi no Pix, no débito, no crédito. Tudo certinho e bem detalhado para você conforme você está vendo aqui. Aí você tem a opção de imprimir caso você queira, né? Fica a teu critério. Olha só. Vender com caixa tem. Essa opção aqui, ó. Vender com caixa tem. Em tese, ela não tem muito sentido de estar aqui no menu porque ela já está lá na opção de vendas. Perceba. Vou clicar aqui na tecla verde. Olha só. Aí eu vou para a tela principal. Ou seja, faço uma venda aqui e ele já aparece aqui, ó. Opção caixa tem. Aí se eu apertar na opção vender com caixa tem, ele vai pedir para mim inserir os dados do cartão virtual caixa tem para poder fazer a cobrança, entendeu? Configurações gerais. Vamos lá. Aperto na tecla verde. Atualizar a máquina. Tecla 1. Eu sugiro que você atualize a sua máquina assim que você pegar ela, tá? Eu já atualizei a minha, por isso que está aparecendo aqui a opção de vendas no Pix e também vendas no caixa tem. Beleza? Assim que você pegar a sua máquina de cartão, ligue ela, ative ela e já vem aqui para atualizar ela para a última versão disponível. Ligar e desligar o som. Esse barulhinho que você está ouvindo é o som da máquina. Eu vou clicar aqui na tecla verde para você ver. Eu posso ligar e desligar. Olha só. Eu vou deixar ligado aqui porque para o vídeo aqui fica mais interativo. Mas você também pode desligar que a bateria passa a durar mais tempo. Aliás, a bateria é um ponto importante. A duração de bateria aqui dessa mapa total é em média 12 horas de transações frequente. Ou 2 dias de stand-by. Stand-by é quando você deixa a máquina parada sem utilizar, entendeu? Tem a opção 3 que é o sobre. Eu vou clicar aqui para você ver. Aqui nós temos a versão do sistema e também a conexão que ela se encontra, né? No momento aqui eu estou utilizando o Wi-Fi. Temos aqui o APN, o modelo da máquina. Aqui esse aqui é o número de série da maquininha. Isso aqui é importante para caso você precise trocar a sua máquina de cartão, por qualquer problema que seja, é com base nesse número de série que essa mapa vai trocar a máquina para você. Ou você consegue ver ele aqui na tela com base na opção sobre, conforme eu te mostrei, ou aqui na parte de trás. Olha só. Está vendo que está o SN aqui, ó? Esse SN é o número de série da máquina que serve para você solicitar a troca da sua máquina caso você precise. Mas solicitar a troca em quais casos, Rafael? Bom, se a máquina não estiver segurando a bateria, se o chip não funcionar, se ela não conectar no Wi-Fi, se ela não fazer vendas. Todos esses motivos você pode solicitar a troca sem nenhum custo adicional. Mas já te adianto que ela tem garantia de um ano. Os detalhes que eu falo que eu vou me referir, eu vou até adiantar aqui já para você, que é a questão do que cobre a garantia ou não. A garantia não cobre mau uso. Ou seja, se você pegar a sua máquina de cartão, bater lá no chão, molhar, derrubar, isso é tido como mau uso, entendeu? Nesses casos, a garantia não cobre. Agora, se a máquina parar de funcionar por qualquer motivo de hardware ou software, ou seja, de problemas que a própria máquina apresentou, aí sim você pode solicitar a troca. Bom, vamos em frente aqui então no menu. Temos aqui também a opção de desativar a maquininha. Essa opção aqui serve para quando você for transferir a máquina para outro usuário. Mas é importante dizer que para fazer essa transferência, a troca de titularidade, você primeiro precisa informar a SumUp que você está fazendo essa mudança para ela poder te encaminhar um e-mail com todo o passo a passo para você poder concluir essa mudança. Não é só desativar a máquina da sua conta que a pessoa vai conseguir utilizar. É totalmente possível esse procedimento. Eu vou desativar e ativar ela aqui só para você entender como funciona. É só clicar aqui na tecla desativar ou na opção 4 aqui no teclado. E aqui vai precisar do código de ativação, que é aquele código que a gente utilizou para ativar a maquininha. Aqui no aplicativo SumUp, você vai clicar no ícone da foto aqui na parte de cima, vai clicar na opção leitor de cartão e vai aparecer ali o código de ativação. Esse código nós vamos inserir aqui na tela da máquina novamente. Olha só. Está aqui, apertei na tecla verde e pronto, a maquininha está desativada. Aí aqui você primeiro vai informar a SumUp, conforme eu te falei, e depois o novo usuário já vai poder utilizar a máquina de cartão. Ele vai ficar com essa tela, que é a tela de início, para o usuário poder ativar e fazer as vendas. Bom, agora eu vou te falar sobre a bobina. Aqui, você tem dois engates para colocar o dedo aqui na parte de cima. Aqui você dá uma destacada e ele abre aqui. Caso acabe a sua bobina, para trocar é muito simples. Olha só. Eu vou tirar aqui só para simular como se tivesse acabado. Perceba que ela não tem nenhum engate, ela fica solta aqui dentro, tá? Você vai só colocar a bobina com a escrita aqui para trás da SumUp, vai puxar aqui e pronto, trocou a bobina. Simples e fácil. Na medida que for acabando as suas bobinas de papéis, a SumUp manda mais para você de forma gratuita. É só você abrir o aplicativo SumUp e solicitar pelo chat do aplicativo ou ainda pelo WhatsApp ou pelos canais de atendimento da SumUp, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo para você. Agora eu vou te mostrar aqui no aplicativo SumUp como é que você faz para calcular as suas vendas e não tomar nenhum eventual prejuízo, para você saber exatamente qual vai ser o valor da venda caso você queira vender parcelado, que é uma dúvida muito comum e usuário de máquina de cartão. Então vamos lá. Aqui a gente tem a calculadora de taxas. Olha só. Vou clicar aqui para você ver. Aqui é tudo muito simples de entender. Eu vou digitar aqui um valor de R$100,00, só para você entender os detalhes. Então está aqui. Eu tenho aqui a opção de dividir a taxa com o cliente, repassar a taxa ou não repassar a taxa. Eu vou deixar clicado em não repassar a taxa. Vou selecionar aqui a venda na maquininha. Está aqui. Selecionar a opção de pagamento no crédito à vista em uma vez. E vou selecionar aqui as bandeiras Visa e Mastercard, que são as mais utilizadas. Como eu sou um usuário antigo da SumUp, está aparecendo aqui para mim as taxas antigas SumUp. Mas você já viu que as taxas SumUp agora estão muito mais atraentes. Portanto, vale muito a pena. Aproveito para destacar. A SumUp deu uma boa reduzida nas taxas para usuários novos ou usuários antigos que estão há mais de 60 dias sem utilizar a máquina de cartão. Essa aqui era a taxa antiga de R$4,006. Agora, como você viu, está em R$3,10 o crédito à vista. Portanto, vale muito a pena. Agora, vamos lá. O cálculo. Bom, aqui já deve ter ficado muito claro para você. Uma cobrança de R$100,00 e eu recebo R$95,40 não repassando a taxa para o cliente. Se eu quiser repassar a taxa para o cliente, eu posso. É só clicar aqui, repassar taxa. Olha só. Agora mudou o valor. Agora, ao invés de cobrar R$100,00 aqui na maquininha, eu digito R$104,82 para poder receber R$100,00 inteiro. Entendeu? Claro que é importante você fazer esse cálculo aqui pela tua calculadora do teu aplicativo. Porque para você vai estar atualizado com o teu formato de taxas. Eu falo isso porque se você comprar a máquina agora, você vai ter taxas muito menores do que a taxa que eu tenho aqui, que eu sou um usuário antigo. Então, para você, o cálculo vai ficar um pouco diferente. Mas eu estou só te mostrando aqui para você entender como funciona, qual é a dinâmica aqui da calculadora de taxas. Então, se eu quiser dividir a taxa para o cliente, ele vai dividir meio a meio. Olha só. Nesse caso aqui, o meu cliente paga R$102,35 e eu recebo R$97,65. Aqui a gente está dividindo a taxa. Então, perceba como está tudo muito claro aqui para você na calculadora de taxas. Eu vou fazer aqui diferente. Gente, vou colocar aqui e repassar a taxa para o cliente, mas vou colocar em mais vezes. Olha só. Vou colocar aqui em quatro vezes. Como eu estou com as taxas antigas da MAP, para mim está um pouco mais alto aqui. Então, nesse caso, eu devo cobrar R$110,01 para poder receber R$100,00 inteiro. Aí, se eu quiser repassar a taxa, é claro. Aí, aqui na maquininha, eu venho aqui e cobro no valor de R$110,00. R$110,00 para ser mais exato, R$110,01. Aí, eu vou clicar em vender. Vou selecionar aqui a opção do crédito. E vou selecionar aqui a opção de quatro vezes. Vou colocar aqui em quatro parcelas. Nesse caso aqui, eu sei que se eu fizer a venda em quatro vezes, eu vou receber R$100,00. Por quê? Porque eu já fiz o cálculo aqui na calculadora. Então, a calculadora de taxas vem para te ajudar nesse ponto e você não tomar nenhum eventual prejuízo. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se não ficou, o meu WhatsApp está aqui à sua disposição. Agora, eu vou te mostrar um pouco aqui do aplicativo SumUp. Bom, esse aqui é o aplicativo SumUp que você precisa ter para poder utilizar a máquina de cartão, mas você também pode receber seus pagamentos aqui no SumUp Bank. O aplicativo SumUp é um gerenciador de vendas aqui que você fizer com a sua maquininha, entendeu? Eu vou clicar aqui na opção vendas para você ver. Olha só, aqui vai aparecer todas as transações que eu fiz aqui com a maquininha. É um aplicativo bem simples, conforme você está vendo. Aqui eu posso ter acesso também ao link de pagamento, venda por Pix, direto aqui na tela do aplicativo, venda online e o SumUp Bank. Vou clicar aqui no SumUp Bank para você ver. Se você quiser entender sobre o link de pagamento da SumUp, eu já tenho um vídeo gravado sobre. Vou deixar o vídeo aqui no card, nesse izinho aqui na parte de cima, para você poder ter acesso. Aqui é a conta digital SumUp. Uma vez que você clica na opção SumUp Bank, a própria SumUp já abre uma conta para você de forma automática e já aparece essa tela para você. É claro que para você não vai ter esse saldo, né? Porque em tese você não vai ter feito venda ainda, tá? Mas na medida que você for vendendo com a maquininha, as vendas no Pix, conforme eu te falei, ficam disponíveis na mesma hora se você utilizar o SumUp Bank. Portanto, é um ponto que faz valer muito mais a pena utilizar o SumUp Bank. Vendas no débito e crédito, se você escolher o SumUp Bank, você também recebe na hora. Eu havia esquecido de mencionar anteriormente. Bom, então aqui você tem acesso a uma conta digital SumUp. Você tem aqui alguns recursos. Olha só, tem a opção aqui do cartão. Eu já tenho o meu cartão SumUp, que é esse cartãozinho aqui, ó. Mas se você ainda não tem e quiser pedir o teu, é totalmente gratuito. É só clicar na opção no meio da tela que vai aparecer para você pedir o cartão. Para mim não está aparecendo porque, como você está vendo aqui, eu já estou com o meu cartão SumUp, entendeu? É um cartão que é bom para você poder utilizar o teu saldo aqui de vendas e poder repor estoque, fazer as tuas compras. Enfim, gastar o teu saldo da forma que você quiser. Bom, então eu te mostrei aqui a calculadora de taxas no aplicativo SumUp para você entender os detalhes. Te mostrei o SumUp Bank, que é a conta digital SumUp, que você pode receber pagamentos e fazer várias outras coisas. Recarga de celular, você pode pagar boleto por aqui, você pode transferir via Pix para qualquer outra conta bancária que você queira. Se você não tiver criado uma chave Pix aqui, na hora que você for vender na maquininha SumUp, a SumUp vai criar uma chave Pix aleatória para você e vai disponibilizar aqui na sua conta SumUp Bank. Isso serve para você poder receber seus pagamentos por Pix aqui na tela da máquina, entendeu? Aí se você quiser colocar outra chave Pix, você também pode. É só clicar aqui na opção gestão de chaves. Olha só, clica em próximo. Aqui já foi criada uma chave aleatória para mim, conforme você está vendo aqui, mas eu posso cadastrar uma nova chave. Clica em próximo, está aqui. Aí eu posso colocar meu e-mail, celular, CPF ou criar mais uma chave aleatória, entendeu? Bom, e com isso você teve acesso a todos os detalhes operacional aqui da máquina de cartão SumUp Total, que é uma baita máquina de cartão, portanto vale muito a pena. Ela vem com chip 3G, aceita conexão por Wi-Fi, tem um ótimo desempenho de bateria, a SumUp está com ótimas taxas, portanto esse é o melhor momento. O link na descrição vai te dar 5% de desconto sobre a SumUp Total. E qualquer dúvida, você já sabe o que fazer. O meu WhatsApp está à sua disposição, no código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo para você. Show de bola, né? Cara, a SumUp Total é uma excelente máquina de cartão, por isso que eu falo que vale muito a pena, entendeu? A garantia SumUp é de um ano, ou seja, assim que a máquina apresentar algum problema nesse período de um ano, você pode solicitar a troca sem nenhum custo adicional. Mas é importante dizer que a garantia não cobre mau uso. O que é mau uso, Rafael? Se você derrubar a máquina no chão, se você raspar na parede, se você molhar a máquina. O que a garantia cobre, então? Problemas de hardware e software. Se a máquina apresentar um problema, tipo TED Tampered, que é um problema que acontece às vezes no hardware da máquina que precisa trocar. Que é mais, a máquina que não segura carga em relação à bateria, que não reconhece o chip, que não conecta no Wi-Fi. Esses são problemas que você pode solicitar a troca da máquina sem nenhum custo adicional, entendeu? Beleza, mas quais são os canais de atendimento da SumUp? Bom, a SumUp tem quatro canais de atendimento. Ela atende por e-mail, telefone, WhatsApp e o chat do aplicativo SumUp. Todos os canais que eu estou mencionando para você estarão aqui na descrição do vídeo para você também. E se você for, de fato, adquirir as máquinas SumUp, eu peço encarecidamente que você salve os canais de atendimento SumUp, porque é muito importante para você. E é o que eu mais recebo de dúvidas aqui no WhatsApp. Pô, Rafael, estou aqui com um problema com a SumUp, estou aqui com um problema com a empresa e tal. Qual que é os canais de atendimento? Todos os vídeos onde eu menciono a SumUp ou outras empresas, eu costumo deixar todos os canais de atendimento da empresa justamente para poder te ajudar na descrição do vídeo. Então, confira na descrição se você for adquirir as máquinas SumUp. E o tempo de entrega da SumUp total é de 2 a 5 dias úteis. Vai depender muito do endereço de onde você mora, mas essa é uma média. Tem link para compra com 5% de desconto para você aqui na descrição do vídeo. E a SumUp vale muito a pena por conta das taxas muito boas, conforme você viu aqui no vídeo. E eu agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. É sinal que essas informações foram úteis para você. E se você tem algum amigo que pretende utilizar a SumUp ou queira pelo menos entender os detalhes, eu peço que você compartilhe esse vídeo com ele, que com certeza vai ser de grande valia para o seu amigo também. E se você não é inscrito, a sua inscrição aqui é muito bem-vindo e te deixa muito bem informado. Agora eu queria saber a tua opinião. O que você achou desse vídeo? Se esse vídeo foi útil para você, se não foi, se valeu a pena, se foi didático, se foi simples de entender, se faltou alguma informação, comente aqui abaixo para a gente entender o seu feedback, que aqui o seu feedback é muito importante para a gente. Nesse vídeo é isso. Um abração para você. E olha, eu espero muito, viu, poder te ver no próximo vídeo, tá? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho